Fala família, Luiz do Clonária! E pra vocês que pedem muito que eu faça cada vez mais reacts aqui no canal, chegou a sua vez, a sua hora de acompanhar mais um Reagindo que eu vou fazer hoje sobre cães que adoram correr atrás do próprio rabo. Porque vocês me perguntam muito, Luiz, por que será que meu cachorrinho gosta tanto de correr atrás do rabo dele? Ou até mesmo aqueles cães que são tão frenéticos nisso que acabam se machucando. E também tem cães que gostam de correr atrás de outros rabos por aí. Eu vou explicar um pouquinho de tudo, vocês acompanhando aqui do ladinho também, como é que funciona essa ideia pros nossos pets. Por que que isso acontece? Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, não deixe de se inscrever aqui no canal, lógico, tem que se inscrever no canal, acionar o sininho de notificações e também deixar o seu like e mandar um comentário sobre o que você quer que eu faça o Reagindo na próxima. Porque o seu comentário é de extrema importância pra eu saber bom, o que que o público está querendo que eu grave ou não. Então, manda pra mim um comentariozinho fácil. E só pra finalizar, também não deixe de me acompanhar nas minhas redes sociais. Através delas, vocês vão ter muitos outros conteúdos que vão complementar até mesmo esse vídeo. Certo? Então, vamos pra lá, vamos pro nosso react sobre o porquê que os cães correm atrás do próprio rabo. E pra gente começar a falar um pouquinho sobre isso, é muito importante a gente pensar que a maioria dos comportamentos estereotipados, e aí vamos fazer um ponto aqui, vamos colocar na tela, comportamentos estereotipados. O que que seria isso? Basicamente, pessoal, são comportamentos que o nosso cérebro reproduz porque a gente está em constante estresse. E a gente faz aquele comportamento várias e várias e várias vezes sem ter cabimento nenhum. E quais são os comportamentos estereotipados mais comuns de hoje em dia? Lambedura em excesso. Aqueles leões no zoológico, você já deve ter reparado, se você gosta de ir pra zoológico, aquele leão que fica indo de um lado pro outro da jaula sem parar, parece até que ele está te marcando. Cavalos que ficam batendo o casco no chão e balançando a cabeça. Cães que correm atrás do próprio rabo. Ou seja, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o seu animalzinho, se o seu animalzinho está passando por esse problema, ele está com estresse contínuo. Ele acaba sendo um estresse crônico na vida dele e ele começa a desenvolver problemas de comportamentos estereotipados. Então, quando a gente fala de estresse, a principal coisa que a gente precisa ter em mente é muito exercício, muita disciplina, muito afeto de formas equilibradas pra que você e o seu pet consigam viver muito mais equilibrados, em paz, harmonia. E pra isso, pessoal, repetição, paciência, atitude sempre em dia. Então, são seis coisinhas básicas. Repetição, paciência, atitude, educação, exercício e afeto. Tá, pessoal? Tudo isso de forma muito bem equilibrada. Então, pessoal, se a gente já falou sobre o estresse, é muito importante a gente pensar como acabar com o estresse. Certo? Então, pessoal, uma coisa que é muito importante. Um cachorro que vive a vida inteira, dentro da casa, dentro do apartamento, sem muitas coisas pra fazer, sem enriquecimento ambiental, sem passeios de qualidade, sem interação com os donos, aquele cachorro que também provavelmente já tem ansiedade de separação, ou até mesmo frequenta creches, hotelozinho, passeadores, que não vão fazer um exercício de qualidade. E o que eu falo de exercício de qualidade, né? Muito mais aquela questão de fazer o cachorro pensar, o pet pensar, né? Exercício mental e também o exercício físico, mas o exercício mental muito mais importante do que o exercício físico. Então, o que a gente vai precisar fazer? Trazer brinquedos interativos. Eu gosto muito de indicar osso, chifre, casco, orelha de boi, coisas que os cães vão passar um tempão se divertindo, comendo, né? Se alimentando e praticando ao mesmo tempo. Também aqueles brinquedos um pouco mais elaborados, como os nylon bones, né? Aqueles brinquedos que são feitos de nylon, que o cachorro pode destruir, que é saudável pra ele, e ele vai adorar também. Na grande real, tudo o que for pra eles destruírem, e um detalhe muito legal, hein? Uma dicasinha de ouro. Toda vez que você perceber que o seu animalzinho tá interagindo com algum objeto que é pra ele destruir, onde ele consegue posicionar as duas patinhas, travando aquele objeto, usando até mesmo o quinto dedo deles, né? Seria o nosso polegar. Isso tem estudos que já provam que rola uma ligação direta entre o quinto dedo e o cérebro, mostrando pro animal que é pra ele relaxar, pra ele fazer aquela atividade e fazer relaxando. muito parecido com o que seria o nosso bom e velho jogo da velha, um caça-palavras, um xadrez, onde você está praticando o seu lado físico e mental, só que relaxando muito mais o seu cérebro também, né? Então, são coisas muito boas aí de colocar em prática. E também uma coisa que eu sempre gosto de falar, o passeio só por ser um passeio, não vai ser uma boa fonte de gás de energia física e mental. Vai ser assim, mas de uma maneira do seu cachorro sair de casa e explorar novos estímulos e tudo mais, mas muito básico. Se você fizer do seu passeio uma aula muito mais interativa, trabalhar na parte de sociabilização, a parte de educação, obediência, disciplina básica, o seu pet também vai se desenvolver muito bem. Mas na grande real, se você se preocupar muito com esses detalhezinhos, não vai ter tempo pro comportamento estereotipado. Ou seja, o seu pet vai parar de querer correr atrás do próprio rabo, vai querer parar de ficar te lambendo enlouquecidamente, ou até mesmo se lambendo, e até podendo se machucar a partir disso. Então, tem que ter muito cuidado com todos esses detalhes, e eu quero que você pense, se o seu cachorro tá com muito tempo de correr atrás do próprio rabo, é porque tá faltando tempo de atividades bacanas pra ele. Coisas que eles realmente vão fazer com qualidade no dia a dia. A gente tem que pensar que também, às vezes, não é a falta de alguma coisa na sua casa que tá deixando o seu cachorro estressado, a ponto dele querer correr atrás do próprio rabo. Às vezes, é o excesso de coisas, como o próprio excesso de enriquecimento ambiental. Às vezes, a gente compra uma coisa tão elaborada, um brinquedo tão estimulador, né, pro seu pet. Não, não ficou bacana isso aí. Não, não precisa cortar, não. Dá pra colocar como meio que um... Ou até mesmo um brinquedo que seja muito estimulante pro seu pet. Não é muito legal se ele não souber fazer aquilo. Pense o seguinte, você recebeu um desafio, você recebeu uma proposta aí que você tem que realizar. E você rala, você se trabalha, estuda, coloca a cabeça, o corpo pra funcionar, e não consegue entregar aquele desafio, não consegue bater aquele desafio. Você vai se estressar mais ainda. Então, muito cuidado com os tipos de estímulo que você vai colocar na sua casa. É sempre muito legal estudar o que o seu pet está realmente apto a fazer e o que não está apto a fazer. Se ele ainda não está apto a fazer uma coisa que você deseja, a gente tem que treinar. Aí entra a minha parte. Muita educação. Educação animal, sempre. Então, o adestramento, o treinamento dos pets, fazer eles desenvolverem tanto a parte física quanto a parte mental. Mas, se é uma coisa que realmente ele não vai conseguir fazer, então vou dar um exemplo. Um chihuahua querendo pular dois metros de altura. Não vai dar certo. Ou até mesmo um grandene, o dog alemão, tendo que passar por uma fresta minúscula. Também não vai dar certo. Um gato ter que andar no chão. Vai fazer ele se estressar. Ou até mesmo um gato que não consegue chegar até as alturas onde ele tanto deseja estar. A casa sempre verticalizada. Também vai estressar. Então, não é só a falta de coisas que vão fazer o seu pet entrar num comportamento estereotipado e, em outras palavras, correr atrás do próprio rabo. Também vai ser o excesso de coisas que eles não conseguem realizar da melhor forma possível. Então, junto disso tudo, sempre se preocupe. Meu pet está bem? Está bem não é uma casa repleta de brinquedos. Estar bem é estar interagindo com esses brinquedos. Estar interagindo com esses desafios. E conseguindo realmente se desenvolver em cima disso tudo. E para te deixar muito tranquilo, pessoal, isso não é uma doença. Isso não é um grande problema. E é facilmente solucionado. Como eu te disse ao longo desse vídeo todo, se você colocar em prática tudo isso que eu falei, seu cachorro para de correr atrás do próprio rabo amanhã. Só que assim, ah, mas Luiz, mesmo assim ele continuou. O que ele vai precisar fazer? Toda vez que ele começar a correr atrás do próprio rabo, corrigir e mudar o foco. Não precisa ser uma correção realmente física, né? Mas simplesmente pegar a guia, colocar no seu pet, direcionar para outra coisa que ele tanto gosta, vai fazer com que ele pare de tentar chamar a sua atenção daquela forma. Porque é uma coisa que a gente não pode deixar de levar em consideração. Muitas das vezes, os pets começam a fazer isso porque também sabem que os donos dão risada, eles gostam, eles praticam junto com o pet aquela ação e o pet percebe. Bom, toda vez que eu rolo atrás do meu rabo, a casa inteira começa a prestar atenção em mim. Para um pet que não tem a atenção da casa inteira quando ele faz coisas boas, é fazendo coisa errada que ele vai buscar a forma correta de ganhar atenção. Então, está muito na sua mão. Deixar o seu pet muito mais educado também é uma forma de mostrar para ele que você ama ele, que você adora ele. Muda o foco dessa brincadeira porque não é legal e coloca uma brincadeira muito mais bacana no local disso tudo. Outro jeito que eu quero te passar também, pessoal, na minha loja vocês conseguem encontrar vários itens que vão te ajudar nesse processo de educação. Desde a guia até brinquedos até mesmo itens para vocês. Então, fiquem muito ligados na minha loja também. Todos os links de tudo que eu falei aqui nesse vídeo vai estar na descrição desde os brinquedos ou os itens de educação e tudo mais até outros vídeos aqui do canal que vão te ajudar a ter uma ideia melhor. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tenham assistido ele até o final porque quem assiste esses vídeos até o final sempre ganha uma dica bônus, né? Que nem essa que eu acabei de dar. Então, muito cuidado com dar atenção nas coisas erradas, tá? Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Sempre temos vídeos às 19 horas horário de Brasília então fiquem ligados acionem o sininho de notificações se inscreva pra não perder nenhum conteúdo e claro, me acompanha pelas redes sociais que tem muito conteúdo extra por lá. Instagram, Facebook, Youtuber, aqui também pelo Spotify e aí vocês sigam por aí todo o conteúdo que eu posto. Até a próxima e é isso. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!